Avaliar o processo de crise da indústria brasileira implica expandir o análise temporal para além da pandemia. A pandemia, o que ela fez foi evidenciar a fragilidade da nossa estrutura industrial que, como eu disse, desde a década de 90, ela foi perdendo capacidade competitiva mundial e capacidade de responder, de criar, digamos assim, internamente encadeamentos produtivos capazes de gerar emprego de qualidade, ciência e tecnologia, etc. Bom, o fechamento da Ford explicita muito bem esse fato. Por quê? Bom, é uma empresa multinacional, então a primeira coisa é essa, o que temos nos atentar, inclusive algumas pessoas da esquerda chorando um pouco a saída da Ford do país, como se fosse uma grande perda para a indústria brasileira. Primeira coisa, deveríamos falar, temos que falar que não se trata de uma indústria brasileira, se trata de uma empresa multinacional de origem estadunidense e a perda, realmente aquela que nós temos que lamentar, são os 5 mil empregos diretos que foram perdidos, serão perdidos nesse fechamento e os tantos empregos indiretos também vão ser fechados. O Diese lançou uma nota essa semana a respeito do fechamento da Ford e calculou que a perda dos 5 mil, a demissão dos 5 mil trabalhadores da Ford significa uma perda potencial de 118 mil empregos, postos de trabalho direto e indireto induzidos, indiretos, aqueles que têm a ver com a cadeia produtiva, induzidos aqueles que decorrem do consumo dos trabalhadores dessas empresas e das empresas de emprego indireto. Então, de fato, essa notícia da Ford, da saída da Ford do país, ela joga, digamos assim, nesse desespero do desemprego, mas provavelmente jogará cerca de 120 mil brasileiros e brasileiras numa situação de mercado de trabalho bastante tenebrosa, digamos assim, de 14% da força de trabalho, recorde de história de desemprego, 30%, se a gente for contar a força de trabalho desocupada, que está trabalhando menos do que o necessário, e aqueles que já não buscam emprego, os desalentados, que também atingimos taxas recordes no último ano. A perda da capacidade industrial, da participação da indústria de transformação no produto interno bruto brasileiro, ela vem desde 1994, com pequenas melhoras, muito, muito, muito pouco significativas, e chega a um mínimo histórico de 11% nesse último período. É um processo de abertura mais estrutural, um processo de readequação do país, do Brasil, na divisão internacional do trabalho. Então, essa abertura, essa abertura da década de 90, ela destruiu o encadeamento produtivo, a indústria automobilística aqui da região, do ABC, perdeu 80% das empresas que giravam em torno dessas empresas multinacionais, principalmente automobilísticas, ela implicou a entrada de bens de consumo industriais muito mais baratos, produzidos no exterior, destruiu a indústria vinculada aos bens de consumo interno, os bens de consumo necessários, digamos assim, da classe trabalhadora, e foi, pouco a pouco, desconfigurando toda uma industrialização, que no caso do Brasil, ela chegou a construir uma indústria pesada, uma indústria de bens de capital, baseado no hiperendividamento, e no aprofundamento da superexploração da classe trabalhadora. Todo esse debate sobre a industrialização no período da ditadura militar ainda tem a ver com a construção de uma indústria pesada, capaz de subsidiar a entrada, digamos assim, subsidiar com matérias-primas, subsidiar com infraestrutura necessária, a entrada das multinacionais no Brasil. A partir de 90, sequer essa parte da indústria nacional, essa parte da indústria pesada, passa a ter lugar no Brasil. Ela deixa de ocupar esse espaço para um lugar que passa a ser paulatinamente ocupado pela produção primária exportadora e por manufaturas baseadas em produtos naturais, que constituíram, na década dos 2000, algumas grandes empresas setorializadas no setor de alimentos, setor de bebidas, todas as manufaturas vinculadas aos produtos naturais. A entrada da Ford, a saída da Ford, então, ela demonstra um pouco essa vulnerabilidade, característica da dependência, inclusive de países que historicamente haviam construído uma estrutura industrial mais ou menos robusta, indica a fragilidade desse país, no caso do Brasil, para lidar com um mundo organizado ao redor das multinacionais. O que não faltou, e, aliás, o que não falta para as multinacionais, no caso brasileiro, são incentivos para ficar aqui. A quantidade de isenções fiscais que são dadas às empresas, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, ou seja, todas as condições para aprofundar a exploração do trabalhador aqui internamente, portanto, aumentar o lucro da Ford, todas as desonerações capazes de fazer essa empresa também aumentar seu lucro não pagando impostos, elas, mesmo assim, não foram necessárias. Então, chega a ser incompreensível uma parte da direita, dos economistas direitos, falando, não, faltaram incentivos. Bom, não faltaram incentivos. E nunca faltaram incentivos para as multinacionais ficarem aqui no país. o que acontece é que, dentro de um campo de definição, redefinição das estratégias, a Ford, simplesmente, não precisa prestar conta alguma a respeito das suas operações aqui e pode se locomover para outros lugares, como tem feito. A presença de multinacionais em nosso território, ela não deixa absolutamente nada, deixa muito pouco. Deixa salários baixos que só parecem altos, no caso brasileiro. O salário das empresas automobilísticas só parece alto porque o restante da força de trabalho está submetido a um nível, a um grau de superexploração maior do que esses trabalhadores formalizados da indústria automobilística. Não deixa impostos. Então, portanto, a presença delas, das multinacionais, ou uma industrialização baseada na presença das empresas multinacionais, ela não é motivo de alegria para nós, ela só demonstra a nossa fragilidade em um momento de crise, em um momento de alteração das estratégias de um setor, que é o setor automobilístico, essas empresas simplesmente não têm responsabilidade nenhuma com o que acontece dentro do Brasil. Para além dessas multinacionais que já estão saindo do Brasil, a indústria brasileira também mostra extrema fragilidade, ou seja, ela está praticamente vinculada à questão do agronegócio, ou seja, o que há de indústria hoje no Brasil estaria mais ligado ao agronegócio do que uma indústria de bens, por exemplo? Sim, veja só. Segundo a Unctad, que é o Departamento das Nações Unidas com respeito ao comércio, um dos últimos estudos importantes dela mostrou que 80% do comércio mundial está na mão de cadeias produtivas organizadas pelas multinacionais. Então, isso é a primeira coisa, 80% do comércio mundial está coordenado por aquilo que é chamado na literatura econômica como cadeias de produção, cadeias globais de valor e muitos marxistas têm tratado esse tema ultimamente. Valor no sentido de produção de riqueza e distribuição de riqueza. Então, isso é muito importante. Então, quando a gente fala em indústria nacional, a gente teria que se perguntar se existe alguma indústria, algum setor relevante da indústria nacional que está fora dessas teias das grandes empresas multinacionais que não são empresas sem pátrias, pelo contrário, são empresas sediadas e cujas operações estratégicas estão nos países centrais, os países cedem. No caso da indústria brasileira vinculada à produção agropecuária, primeiro, toda a produção primária só é nacional, esse agro, o agro que é tech, que é pop, que é tudo, o que é realmente nacional nessa produção que é a grande, digamos, menino dos olhos dos economistas que mostra a competitividade do Brasil, a única parte realmente nacional é aquilo que a gente brinca que é o que está da porteira para dentro, é o boi à terra e só. As sementes são estrangeiras, todo o transporte, toda a marinha mercante é estrangeira, todo o transporte é feito por empresas multinacionais, Cargill, Dreifos, todo o maquinário importado é estrangeiro, feito por multinacionais, então o que é realmente nacional é muito pouco. Aquilo que é nacional, digamos assim, vamos lá, que a gente poderia colocar um setor, algum setor da indústria de alimentos, ele está situado em um patamar muito baixo, ou a indústria de papel e celulose, por exemplo, a indústria de cimento, que ainda assim estão cada vez mais estrangeirizados, mas conservam ainda, digamos assim, uma característica em algumas firmas mais nacionais, a indústria têxtil também, aí no sul, em geral, são indústrias que estão situadas em patamares muito pouco complexos da produção, ou seja, são produtos que estão sujeitos a uma concorrência internacional gigantesca, ou seja, então não tem capacidade de impor realmente uma diferenciação e com isso oferir grandes lucros, então a indústria de alimentos, a indústria têxtil, a indústria de papel e celulose, são indústrias que, no caso das vinculadas aos alimentos, têm seus preços em geral, seus preços diretos e indiretos vinculados às variações do mercado mundial, então, produtos derivados de soja, ou no caso da produção avícola, suína e de gado, todo o insumo, toda a matéria-prima, por exemplo, a ração, os preços da ração são uma variável sobre a qual essas empresas não têm nenhuma capacidade de definição de preço, justamente porque elas são definidas a nível mundial na Bolsa de Chicago e pelos grandes comerciantes dessas matérias-primas. Todo o maquinário da indústria calçadista, a que ficou no Brasil ainda, atualmente é importado da China, sem falar das empresas brasileiras que hoje produzem na China, porque as condições de produção são muito melhores em termos de tecnologia em termos de salário também. Então sobra muito pouco, digamos assim, de um setor classicamente burguês, um setor que apresentasse de fato uma reivindicação de classe com a burguesia industrial, isso não existe, isso não existe no Brasil, basta ver que o fechamento da Ford não causou nenhuma repercussão na Fiesp, na Confederação Nacional da Indústria, o máximo que resulta disso são notas de pesar, falando, bom, não temos nada a fazer com isso, ou ainda não temos reformas suficientes, temos que aprofundar as reformas mais ainda, porque se tivéssemos mais reformas, essa empresa não iria embora. no Brasil não existe uma classe empresarial, privada, uma burguesia capaz de fazer isso, isso está muito claro, isso não é só um falatório marxista, não é uma repetição daquilo que estava escrito nos livros sobre teoria da dependência, isso é uma realidade, basta olhar que não existe uma classe burguesa, uma classe proprietária capaz de impor um projeto desse tipo no Brasil, né? E concretamente, o que isso significa para a maioria da população? Que a gente vê que também quando um país não tem uma base produtiva forte, ele também perde em pesquisa, ele perde em produção de conhecimento, ele perde inclusive em oferecer postos de emprego também, o que essa desindustrialização que o Brasil vem vivendo já desde os anos 90 significa para a maioria da população? se não toca na Fiesc, toca nos trabalhadores, nas gentes comuns? O fenômeno da chamada desindustrialização, ele é muito diferente em suas consequências, inclusive para os trabalhadores, no centro e na periferia. Então, quando a gente está falando, você mencionou antes da gente começar, o debate sobre a desindustrialização no centro, particularmente nos Estados Unidos, um fenômeno de também diminuição da participação do produto industrial, da indústria de transformação no PIB, um fenômeno muito diferente do que acontece no Brasil, por quê? Porque naquele caso, no caso estadunidense, o que aconteceu? As empresas multinacionais estadunidenses começaram a partir da década de 70 com a revolução da microeletrônica, que a gente chama de eletroinformática, a possibilidade de controle real dos processos produtivos a nível global, que isso é o que, digamos assim, estrutura atualmente a relação das empresas, a possibilidade de estandarizar produções, então você sabe que exatamente aquele produto que está sendo produzido na Indonésia, ele vai encaixar certinho na peça do carro da Ford que é montado no México, então essa possibilidade, essa realidade foi possível devido à ampla informatização, automação e padronização dos processos produtivos a nível mundial. O que as empresas multinacionais fizeram com essa base tecnológica, começaram a segmentar as suas etapas produtivas, tirar ela dos Estados Unidos, a gente está falando das empresas estadunidenses, que aconteceu também na Europa, tirar dos Estados Unidos e colocar as partes, dividir as partes ao redor do mundo em função de viabilidade de matéria-prima, principalmente o preço da força de trabalho, então levar essas produções para áreas de salários inferiores, de abundância de matérias-primas, etc. Então isso desindustrializou o país, digamos assim, do ponto de vista interno, porém conservou o controle sobre a produção industrial ainda nas mãos das empresas multinacionais, que através dessa segmentação conseguem aumentar seus lucros, lucros que, por sua vez, são remetidos aos países, aos países centrais, nesse caso dos Estados Unidos, e garantem para o país, inclusive para uma parte da sua população, possibilidade de amenizar os impactos dessa saída. Então, óbvio que, no caso dos Estados Unidos, uma parte dessa classe trabalhadora industrial empobrecida, que, inclusive, uma parte importante deu legitimidade ao Trump, ela coloca um tema da desindustrialização que é próprio dos países centrais, porque as multinacionais levaram seus empregos para fora, enquanto nós aqui perdemos nossos empregos. No caso do Brasil, é totalmente diferente o impacto. O que acontece aqui é, não é uma decisão das nossas empresas em sair, é uma decisão das empresas multinacionais em considerarem ou não o Brasil como uma plataforma de produção. No caso, no caso brasileiro, desde a década de 90, essa política econômica que é imposta pelas classes, pelas frações agroindustrial, fração financeira, essa burguesia dependente, ela implicou uma destruição das cadeias produtivas que giravam em torno das empresas industriais, então, como eu falei, São Bernardo do Campo pede 80% das empresas que giravam em torno das empresas automobilísticas na década de 90, então, esses setores são jogados, digamos, esses setores trabalhadores são jogados para a informalidade, porque não tem uma reestruturação produtiva baseada em outros setores capazes de absorver essa população, o agronegócio emprega pouquíssima gente, o latifundi emprega pouquíssima gente, o setor financeiro emprega pouquíssima gente, então, essa população é jogada na informalidade, no subemprego, aumenta em grossas filas do exército, do chamado exército industrial de reserva, que vai pressionar, inclusive, os salários daqueles trabalhadores que continuam nos empregos industriais, por isso, a perda de força dos sindicatos no Brasil também tem a ver com isso, com essa desestruturação completa do emprego industrial. Do ponto de vista da produção de conhecimento, é outro tema interessante, eu queria vincular esse tema com o tema das vacinas logo mais, primeiro, as multinacionais em geral, como regra, elas não investem em ciência e tecnologia nos países periféricos, elas concentram cerca de 95, 96% da pesquisa científica e tecnológica, isso, o agregado das multinacionais, das empresas multinacionais, concentram nas suas matrizes, nos seus países centrais, claro, são questões estratégicas, de monopólio de patentes, então, elas não descentralizam sua produção de ciência e tecnologia, o que fica para os países periféricos, geralmente, são adaptações de modelos, veja que a Ford vai fechar as fábricas, porém, vai deixar aqui um pequeno centro de pesquisa no Brasil, para quê? para adaptar, fazer pequenas adaptações dos carros para modelos que sejam mais compatíveis com a estrutura aviária brasileira, quando a gente fala nas universidades, por exemplo, e o IELA vinculado à UFSC, também por isso estou falando sobre isso, quando a gente fala da reivindicação por mais verbas para a universidade, como se fosse um desatino, uma crueldade do governante de turno, que não quer, que não leva em consideração a ciência, que é um obscurantista, a gente está perdendo de vista que esse modelo de desenvolvimento dependente, capitalista dependente, ele prescinde, ele não necessita de universidades, não necessita de cientistas, porque ele importa, basicamente, todo o conhecimento que ele produz. O caso das vacinas é muito claro nisso, muito claro nisso, e acho que é importante agora, após, poucos dias após o início da vacinação, a gente vê que a gente está correndo um risco de não ter vacinas para a nossa população ou que essa vacinação da população brasileira ocorra num período muito estendido, o que vai continuar aumentando essa tragédia brasileira, que é a gestão, uma gestão proposital da pandemia para matar, para exterminar, que é o que está sendo feito pelo governo Bolsonaro. A gente, no caso das vacinas, apesar de termos, digamos, dois institutos que são centenários, que é o caso da Fiocruz e do Butantan, na pesquisa científica de vacinas, a gente firmou convênios com empresas multinacionais de outros países, no caso a chinesa e no caso a AstraZeneca também inglesa, que em pesquisa, que tem parcerias, que tem uma participação do setor público daqueles países, fechamos acordos de importação, de importação de insumos dos farmacêuticos ativos, quando não da vacina completa, e ficamos à mercê dessas empresas, desse país, liberarem ou não a importação, que é o que está acontecendo hoje, para a gente ter a nossa capacidade de vacinar atendida. Um absurdo, no caso do Brasil, que poderia ter uma vacina própria. Nós não temos uma vacina própria, apesar de termos institutos, com capacidade para ter desenvolvido nesses últimos oito meses, que foi o período de desenvolvimento das vacinas, uma vacina compatível com as tecnologias que nós, inclusive, poderíamos levar a cabo, porque já temos incorporados. A vacina baseada em vírus inativados são tecnologias que o Butantan e a Friocruz dominam, que é a mesma tecnologia da vacina Coronavac. O projeto de destruição completa do que resta da ciência brasileira hoje ficou muito claro nesse sentido, em vez de nós colocarmos dinheiro para a pesquisa científica e desenvolver a nossa própria vacina e coordenar, digamos assim, também um processo de vacinação na América Latina inteira, que essa seria a posição que o Brasil deveria assumir dadas, digamos assim, sua tradição na pesquisa científica comparada com os outros países latino-americanos, não. O que a gente faz é fechar acordos em que a gente fica submetido, tanto do ponto de vista da divulgação e uso dos dados, que é o caso da Coronavac, que todo o uso dos dados é um uso definido pela Sinopharm, pela Sinovac, quanto na AstraZeneca, da vacina AstraZeneca da Fiocruz, que somente depois, o acordo implica que somente depois, futuramente, maio, junho, julho, aqui teremos acesso, digamos assim, à tecnologia de forma aberta e poderemos nós mesmos produzir os nossos princípios ativos. A indústria farmacêutica brasileira importa hoje 80% de todos os insumos farmacêuticos ativos, os chamados IFAs. Ou seja, o que a gente faz aqui no Brasil, grosso modo, é uma maquiladora de remédio. A gente pega o insumo farmacêutico que vem de fora, produzido por outra empresa, junta com o veículo, encapsula e vende. Teríamos condições, teríamos plenas condições, digamos assim, de num processo em que houvesse o interesse de desenvolver uma indústria farmacêutica verdadeiramente nacional, teríamos condições sim, nesse momento, de desenvolver uma vacina própria. Todos os grandes países, inclusive aqueles que estão fora do espectro imperialista, como China e Rússia, desenvolveram suas próprias vacinas. Cuba desenvolveu sua própria vacina, está desenvolvendo sua própria vacina em um estágio já avançado de testes. e o Brasil não tem vacina alguma. Fica à mercê de empresas de outros países para poder vacinar essa população. Isso é um absurdo e mostra um pouco a que nível chega esse projeto de destruição, de transformar o Brasil numa grande fazenda, como tem sido dito por aí. Eu vou fazer isso aqui, né? Eu vou fazer isso aqui, né?